Era uma famosa cidade oculta da Primeira Era, fundada por um dos grandes líderes dos Elfos. Permaneceria por muito tempo como a última grande ameaça ao Senhor das Trevas, Morgoth. Enquanto ela existisse, Morgoth conheceria o medo e sempre buscaria sua destruição. Hoje, no Zona Crítica, abordaremos a história da cidade oculta de Gondolin. Nas terras do norte de Beleriã, havia um vale redondo chamado Tunladen, cercado pelas montanhas Ecoreade ou circundantes. Nos primeiros dias de Arda, esse vale era um grande lago, mas foi esvaziado para o rio Sirion, deixando para trás uma planície verde. A passagem pela qual o lago escoava criou a única entrada para o vale, o caminho secreto de Ofalquecor. Essa característica geológica única permaneceu desconhecida por um bom tempo. Finalmente, no ano de 53 da Primeira Era, o elfo Turgon descobriu Tunladen com a orientação do Valar Umu, o Senhor das Águas. Três anos antes, Umu havia aparecido para Turgon e seu primo Finrod em sonhos separados, orientando-os a fundar reinos secretos. Finrod fundaria o reino de Navratrod. Ao ver o vale de Tunladen e uma grande colina em seu centro, a colina de Amon-Gwaref, Turgon planejou a construção de sua própria cidade oculta. Turgon volta para sua casa em Nevrash para começar a planejar sua cidade, embora só fosse se mover em direção a esse objetivo 11 anos depois. Após a batalha de Dagor Aglareb, uma batalha em que os elfos derrotam Morga, Turgon começa a sentir uma inquietação em seu coração e reunindo os seus artesãos mais habilidosos, ele vai para o vale escondido e a construção começa. Eles constroem a cidade em cima de Amon-Gwaref, em lembrança a cidade élvica de Tyrion em Valinor, que também foi construída em uma colina. Turgon continuaria principalmente morando em Nevrash nos próximos 52 anos, enquanto sua cidade era construída. A construção foi protegida por companhia de elfos, bem como pelo poder de Ulu. Finalmente, em 116 da Primeira Era, a cidade é concluída e Turgon a chama de Ondorindê, que significa Pedra da Música da Água, em homenagem às suas fontes. No entanto, ela é mais comumente conhecida por seu nome em Sindarin, Gondolin, a Pedra Escondida. Antes de sair de Nevrash, Turgon é visitado mais uma vez por Urum, que diz Agora, tu deves finalmente ir para Gondolin, Turgon, e eu manterei meu poder no vale do Senhor e em todas as águas ali, para que ninguém marque tua partida, nem encontrarão ali a entrada escondida contra tua vontade. Mas, logo de todos os reinos de Eudalier, Gondolin permanecerá contra Melkor. Mas não ames demasiado a obra de tuas mãos e os desígnios de teu coração, e lembre-te de que a verdadeira esperança dos nodos está no oeste e vem do mar. Assim, pode acontecer que a maldição dos nodos também te alcance antes do fim, e a traição desperte dentro de teus muros. Então estarão em perigo de fogo, mas se esse perigo realmente se aproximar, então mesmo de Nevrash alguém virá para te avisar. O povo de Turgon deixaria Nevrash e entraria do vale secretamente, em grupos separados, em vez de como um grande grupo. Mesmo depois de sua chegada, os habitantes de Gondolin continuariam a trabalhar na cidade, até que se dizia rivalizar até mesmo com Tyrion em sua grandeza e beleza. A cidade era conhecida por suas altas paredes brancas e a grande torre do rei. Dentro da corte de Turgon ficavam duas árvores feitas pelo próprio rei. Elas eram chamadas Glingal e Beltil, feitas à imagem e em memória das duas árvores de Valinor. Os elfos tinham uma grande amizade com as árvores de Manwë e viviam nas montanhas secundantes. Graças ao cerco de Angbandi, que viu após a Dagora Glarebe, Gondolin conseguiu crescer em paz por 200 anos. No entanto, em 316 da Primeira Era, a irmã de Turgon, Aredel, cansou-se de sua vida dentro do vale e escolheu deixar a cidade contra o desejo de seu irmão. Eles não ouviriam falar de Aredel por mais de 80 anos, o que causou grande tristeza na cidade. Aredel, no entanto, retornaria no ano 400 da Primeira Era. Com ela estava seu filho, Magrin, pois eles haviam fugido de seu pai, Io, o elfo negro. Turgon nos recebe em Gondolin e Magrin se encanta com a cidade após sua vida na pequena floresta de Nan Elmote. No entanto, Io o segue e, capturado perto da entrada, é levado ao rei. Turgon explica que nenhum visitante de Gondolin é permitido sair, mas Io se recusa e tenta matar Magrin com uma flecha envenenada. Aredel se coloca à frente de seu filho e é atingida pela flecha, vindo a falecer por envenenamento. Por esse ato, Vil, Io é levado ao topo dos muros da cidade, onde grita para Magrin, Aqui você também pode morrer da mesma morte que eu. E com essas palavras finais, Io é lançado do alto dos muros para a morte. Em troca de sua vida, Turgon acolhe o filho de sua irmã e seu reino, e Magrin se torna o senhor de Gondolin. Mas disse que, em meio a toda a glória daquele reino, uma semente escura do mal foi plantada. O cerco de Angband, que havia mantido a paz do norte de Beleriand por muitos anos, é quebrado em 455 da Primeira Era, com a Batalha da Chama Repentina. Embora Gondolin não tenha participado dos conflitos subsequentes, os acontecimentos lançariam as bases para sua futura participação contra o senhor das trevas. Em 458 da Primeira Era, os homens de Bretil são atacados por orques, e os irmãos Húri e Iô se separam de seu povo e se perdem perto dos pés de Cris a Ingrim. Avistados pelas águias, o senhor das grandes aves, Torondô, os resgatam e os levam para Gondolin. A pedido de Umo, Turgon os recebe na cidade, onde viveriam por quase um ano. Apesar de sua ordem de que ninguém deveria sair, Turgon permite que os irmãos partam, depois que eles juram nunca revelar a localização da cidade. Embora tenham cumprido sua palavra, outros homens deduzem que os irmãos estiveram na cidade escondida, e essa informação chega eventualmente aos servos de Morgoth, que passam a suspeitar que os irmãos sabem a localização de Gondolin. Gondolin é brevemente missionada nos contos de Beren e Luthien, pois sete anos após a partida de Húri em Iô, as águias resgatariam Beren e Luthien após a busca do Silmaril. Gravemente ferido, Beren vislumbra de longe uma luz branca no meio de uma joia verde. No entanto, ele chora por sua amada, mas disse que suas lágrimas caindo de cima vieram como gotas de prata na planície, e ali surgiu uma fonte, a fonte de Tinoviel, em Féu-Ninui, água curativa, mas poderosa. Assim, esta grande cidade conhecida por suas fontes veria uma nova fonte surgir na planície de Toladém, a fonte de Tinoviel, cujas águas teriam poderes curativos enquanto durassem. Em 472 da Primeira Era, Gondolin finalmente entra nas Batalhas de Beleriand, enquanto seu irmão, o Alto Rei Fingon, se alia aos filhos de Fëanor e outros para fazer a guerra contra Morgoth, Turgon faz seus próprios preparativos em segredo. Sem esperarem, Turgon chega á batalha com 10 mil soldados dos Gondolin e Drim. A batalha seria, em última análise, um desastre para a aliança, mas graças aos irmãos Horen e Uo e seu povo, os elfos de Gondolin conseguem escapar da batalha. O único sobrevivente dos homens é Horen, que é capturado por Morgoth. O Senhor das Trevas, temendo muito Turgon, desejava muito descobrir e destruir Gondolin. No entanto, apesar de seu tormento, Horen se recusa a revelar a localização da cidade escondida. Após o retorno de Maidlin da Nirnaef a Arnold Ediar, ele constrói o Portão de Aço, o último dos sete portões de Gondolin. Esses grandes portões estavam dispostos ao longo da estrada de entrada, desde a passagem secreta até a cidade de Gondolin. O primeiro é o Portão de Madeira, colocado no final do corredor secreto. O segundo portão, do nesse ladeiro, é o Portão de Pedra, a meio estádio do Portão de Madeira. Ele tinha duas torres de pedra, com um muro entre elas. O terceiro é o Portão de Bronze, que tinha três torres. Era telhado e revestido em cobra brilhante. Também apresentava muitas lâmpadas vermelhas, fazendo com que o cobre e o bronze brilhassem como fogo. Sua companhia de guardas era maior que a dos portões anteriores, e eles carregavam machadas de lâminas vermelhas, vestindo cota de malha, que brilhavam como fogo fosco. O quarto portão é o Portão de Ferro Serpenteado, que tem quatro torres e se estende sobre o ponto mais alto de descer ladeira. Entre as duas torres centrais, havia uma imagem do próprio Torundô. O quinto é o Portão de Prata, feito de uma parede de mármore branco com uma porta de prata. Acima do portão, havia uma imagem da árvore branca de Telperion, a prata das duas árvores. Atrás do portão estavam 200 arqueiros em cota de malha prateada e elmas com cristas brancas. O sexto é o Portão de Ouro, e o último dos portões originais de Turdor. Havia seis estérias no topo de sua parede, e no centro havia uma pirâmide com uma imagem de Laurelin, o ouro das duas árvores. Além do portão, havia 300 arqueiros em cota de malha dourada portando arcos longos. Finalmente, o Portão de Aço de Maidlin, que era como uma grande cerca de aço, através de Wolf Falk Echor. Possuía sete pilares em forma de agulha de aço, e entre eles, sete barras transversais de aço, com 49 hastes verticais. Bem acima do pilar central, estava uma imagem do Elmo de Turdor, agora Alto Rei dos Nodos. Estacionado neste último portão, estava um exército de Gondolin, com representantes de cada guarda dos seis portões anteriores. Com a conquista do norte por Morgoth avançando, um aviso chega a Turgon para evitar o desastre para Gondolin. Como prometido, o Elmo envia um mensageiro com um aviso ao rei, e assim, o homem Turgon chega a Gondolin, usando a armadura que Turgon havia deixado para trás em Viniamar. No entanto, em seu orgulho e amor por sua cidade, Turgon ignora o aviso. De sua parte, Turgon dá as boas-vindas a Turdor para morar na cidade, e Turdor se apaixonaria e se casaria com a filha do rei, Idril. Juntos, eles teriam um filho, Earen Dill. Apesar disso, Turgon se lembra do aviso de Elmo de séculos atrás, e passa a temer a traição. Ele ordena que os sete portões sejam fechados, e proíbe que alguém saia da cidade. No entanto, a primeira pista de Morgoth sobre a localização de Gondolin viria de fora da cidade. Quando o Senhor das Trevas finalmente liberta Rúrin da prisão em 500 da Primeira Era, e no ano seguinte, Rúrin chega às montanhas circundantes. Com o Orfalque é cor fechado, e a recusa de Turgon em resgatá-lo, Rúrin clama. Turgon, Turgon, lembre-se do pântano de Seref. Oh, Turgon, você não ouvirá em seus salões escondidos? Assim, graças aos seus espiões observando Rúrin, Morgoth aprende a área geral onde Gondolin está localizada. Nos anos seguintes, Turgon aprenderia sobre as quedas de Nargoth-Tiron de Doriath através de Torundô, mas mesmo assim não deixaria sua cidade. Os servos de Morgoth procurariam muitos anos em vão pela cidade, em grande parte graças à proteção das águias. Dentro da própria cidade, muitos de seus residentes continuavam suas vidas sem perceber o perigo próximo, excerto Idril, que sentia pressentimentos sobrios em seu coração. Em sua sabedoria, ela ordena a construção de um túnel secreto de fuga da cidade. Apenas algumas pessoas foram informadas sobre isso, e Maglin foi especificamente mantido no escuro. Em 509 da Primeira Era, desobedecendo as ordens de seu tio, Maglin sai à procura de minério fora da cidade e é capturado por Orcs e levado a Angban. Ao contrário de Huren antes dele, Maglin teme o tormento de Morgoth e concorda em trair a localização de Gondolin em troca de Idril e o Senhorio sobre a cidade. Ele deixa Angban livremente e não diz nada a seu tio, aguardando o ataque de Morgoth. No ano seguinte, Morgoth está preparado, tanto com forças quanto com informações, enviando um exército de Balrogs, Orcs, Lobos e Dragões para a localização secreta de Gondolin. Eles cruzam as montanhas do norte e cercam a cidade. Turgon cai em batalha e o Elf Ectelion luta contra Gortmord, o Senhor dos Balrogs, garantindo a destruição mútua de Angus. Maglin tenta matar o jovem em Arendio e tomar Idril à força, mas Turgon intervém, salvando sua família e fazendo Maglin cair dos muros para a morte, cumprindo assim a maldição de seu pai. Turgon e Idril reúnem o maior número possível de sobreviventes e os conduzem pela passagem secreta de Idril. Durante sua fuga, são emboscados por uma companhia de Orcs e um Balrog. Enquanto as grandes águias atacam os Orcs, o Elfo Glorfindel luta contra o Balrog sozinho para permitir que os refugiados escapem. Como Ectelion e Igotmorg, Glorfindel e seu inimigo são mortos quando caem no abismo abaixo. Assim, a grande cidade de Gondolin cai. Suas grandes fontes, incluindo a fonte de Tinuviel, são destruídas na ruína e a maior cidade dos Elfos já existente deixa de existir. Embora a ação muito desejada por Morgoth seja consumada, a fuga de Earendil levaria a sua navegação para o oeste, convencendo os Vala a intervirem e trazerem a própria ruína de Morgoth. Embora a maravilhosa cidade de Gondolin estivesse em ruínas e se tornasse uma lenda, ela seria lembrada na Terceira Era, mais de 6 mil anos após sua queda. Em 2941 da Terceira Era, a companhia de Thorin descobriria três lâmanas de Gondolin em um tesouro dos Trolls. Entre elas, a adaga mais tarde conhecida como Ferroada, a espada Orcriste e a espada do próprio Turgon Glandrin. O reino seria mencionado três vezes nas páginas de O Senhor dos Anéis. Em seu conselho em Valfenda, Elrond conta sobre seu pai Earendil, que nasceu no Grande Reino. Gimbley cantava a canção de Dúrin, contando sobre os dias antigos de Khazad-dûm, que existiam mesmo nos dias de Gondolin, e finalmente por Galadriel, enquanto ela conta sobre seu tempo cruzando para Earendil e lutando contra a longa derrota. Embora muitos Grandes Reinos dos Elfos viessem antes e depois, sem dúvida nenhuma era tão maravilhoso quanto a cidade oculta de Gondolin. Agora, nos escritos anteriores de Tolkien, ele projetou 12 casas de Gondolin, cada uma com diferentes símbolos e ações durante a queda. Muito obrigado por ter assistido até o final. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E não esqueça de clicar no sininho para receber novos vídeos sobre o mundo de Tolkien. Nos veremos novamente no próximo vídeo do Zona Crítica.